É guardar o dinheiro num banco, hoje a comunidade boliviana tem um acesso maior. Antigamente tinha muita dificuldade em abrir a conta no banco, hoje não, hoje já tem parcerias, tem a bancarização da caixa, então isso facilita o boliviano fazer uma conta poupança aqui ou enviar o dinheiro para parentes na Bolívia. Jamais ostentar dinheiro, sempre ter um cartão de banco, quando for sair, ou um talão de cheque, evitar ostentar muito dinheiro.